Você vai comprar o seu Audi aqui na Audi Sorana. Na verdade é o Audi novo com preço de velho. Que história é essa? Olha, com certeza só a Audi Sorana que vai fazer isso, mas ninguém. Nós fizemos o que? Nós fizemos tudo aquilo que você deveria ter feito e você de repente não fez por um outro motivo. Nós compramos, nós compramos antecipado um lote de carro. Pra quê? Pra que você compre aqui na Audi Sorana um carro novo de preço velho. Então houve um aumento de 3%, mas nós iremos manter esse mesmo preço do mês passado pra que você tenha vantagem. Porque é Natal e Natal você merece mais do que um presente. É isso mesmo, merece bom atendimento aqui na Audi Sorana. Bom, o preço é velho, os carros lindos, o A3, o A4, o A6, tudo pronta entrega aqui, né? Todos a pronta entrega. E olha, Cláudio, eu tenho mais de 100 carros a pronta entrega. E a pronta entrega da Audi Sorana é diferente das demais. Aqui você vê e coloca o dedo no seu automóvel. E escolhe o carro. Você escolhe o seu automóvel. E olha, venha correndo porque na próxima semana nós teremos o grande dia que é o dia de Natal. Então ainda há tempo suficiente pra você comprar, lacrar e fazer a sua viagem, curtir o seu final de ano de carro zero. Porque a Audi Sorana vai fazer de tudo pra você passar o final de ano de carro zero quilômetro. E bom, então não sabe a super oficina que tem pra poder atender o seu áudio. Você tem que conhecer a estrutura. E é realmente maravilhoso o atendimento, o preço pra você. Aqui na Avenida Brasleme. 268. O telefone. 38572933. Pessoal, Di. Falou, Sorana. Quem vende mais sempre vai fazer muito, muito, muito melhor. É isso aqui. Venha conferir.